olá meus amigos do youtube de volta aí com mais um vídeo pra vocês né antes de mais nada galera gostaria de pedir aí você se você puder se inscrever galera ajuda aí o paraibano pessoal chegar aos 100 mil inscritos e receber aquela plaquinha do youtube sempre foi meu sonho meu desejo receber aquela linda placa né galera prateada do youtube e muitas pessoas conhecem né mas só podem tê-la a partir dos 100 mil inscritos e é isso que eu estou pedindo a vocês se você puder beleza comenta aí o vídeo aí que eu vou estar respondendo a todos meus amigos eu posso demorar um pouco aí né por conta do meu trabalho que às vezes eu chego pouco tarde em casa à noite mas eu sempre irei buscar um tempo um espaço aí para responder a todos os comentários certo compartilha o vídeo deixa o like galera porque através do like o youtube entende que o vídeo é bom e aí vai recomendar para mais e mais pessoas ok sejam todos vocês muito bem vindos ao meu simples aí humilde canal combinado então vamos para o vídeo meus amigos como vocês estão vendo aí galera é tô aí com a moeda de 2017 né eu iria fazer o vídeo de algumas moedas aí que eu não tenho de 2016 por exemplo e a de 2018 eu também não tenho mas eu irei fazer essa aí de 2017 como vocês estão vendo e a pergunta é galera vocês sabem quanto é que está custando essa moeda aqui pelo catálogo os valores de catálogo bom se você não sabe eu gostaria muito que você permanecesse aí no vídeo beleza que eu vou pegar aqui o catálogo um pouco rapidinho e passar para vocês todos os valores desde mbc até flor de cunho excepcional ok como vocês estão vendo aqui é uma moeda simples uma moeda nova né entre aspas é uma moeda comum então pegar aqui o catálogo mostrar para vocês os valores então pessoal de volta né mostrando aí o catálogo para vocês a moeda de 25 centavos as especificações dela ela é feita de aço revestido de bronze ela tem 25 milímetros aqui ó 25 milímetros de diâmetro né que é o tamanho dela tamanho aqui da moeda ela tem 2.25 milímetros de espessura que é a grossura galera da moeda e ela tem o peso aqui né que é o peso dela bruto aí de 7.55 gramas então vamos aos valores né da moeda aí de 2017 então tô aqui com o catálogo oficial de colecionadores e aqui e aqui e aqui está galera ó colocar aqui dá um zoom aqui um pouco é 2017 né então tá aqui ó 2017 percebam que a de 2016 pessoal teve uma tiragem muito baixa 23 milhões apenas ó ó de 2017 103 milhões 808 mil unidades 103 milhões 808 mil unidades então galera ela em mb ela em mbc não tem preço tá aqui ali em cima coloca para vocês verem né o mbc lá não tem preço então ela tem que valer ao menos 25 centavos mbc de 2017 ela soberba ela tá valendo 3 reais galera que é o estado dessa moeda aqui que ela tá soberba ó como vocês estão vendo semi nova 3 reais galera já ela é flor de cunho né ela tá valendo 8 reais a moeda flor de cunho aí pra quem não sabe ainda é aquela moeda que ela vem nos sachês né que nunca foram tocadas em mãos humanas é é fiz é por dentro né assim que não seja através dos saquinhos né elas nunca foram tocadas é a moeda novinha né que vem nos sachês como eu falo de 50 unidades tá valendo 8 reais já galera ela flor de cunho excepcional que a moeda que poucas pessoas têm acesso apenas colecionadores que são cadastrados né é que tem acesso aí livre digamos assim ela tá valendo 20 reais galera o preço ela flor de cunho excepcional é moeda aí que é selecionada essa moeda apenas para quem tem cadastro né e aí vai no banco ou vai na casa da moeda enfim eles têm acesso aí a essas moedas flor de cunho excepcional 20 reais galera o preço como eu mostrei pra vocês né aliás 2017 25 reais perdão 25 reais já galera tem os valores aí né tem também as moedas que eu sempre falo a vocês que tem o reverso invertido e reverso horizontal por exemplo você pega aqui a moeda dessa forma aqui seja ela entre 5 centavos até 1 real né você vai pegar com a numeração dessa forma pra cima e aí você gira girando galera pra cá se a cara estiver é chamada de efixe estiver tanto para a direita deitada quanto para a esquerda tem essa moeda aí é chamada de moeda de reverso horizontal beleza porque ela tá com a cara deitada agora se você pega essa mesma moeda e gira da mesma forma com o numeral para cima girou e a cara não tá pra cima que é o comum normal ela tá pra baixo então meus amigos essa moeda aí é chamada de moeda com reverso invertido certo moeda de cabeça para baixo e tipo uma moeda qualquer moeda seja ela de 5 centavos a 1 real ela com reverso invertido assim pra baixo ela tem um valor a mais do que as moedas horizontal tanto com a cara para a direita quanto para a esquerda certo por exemplo se uma moeda flor de cunho horizontal de 25 centavos vale aí 100 reais se ela estiver com reverso invertido ela pode valer 200, 250 ou até mais isso vai de acordo com o estado da moeda tanto o MBC quanto o Soberba que são as mais comuns também quanto para as flor de cunho e flor de cunho excepcional que são as mais difíceis de encontrá-las beleza? então é isso meus amigos esse aí foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado né forte abraço a todos mais uma vez eu peço aí humildemente que vocês puderem se inscrever para ajudar aí galera o paraibano a chegar aos 100 mil inscritos se inscreva ativa o sininho para receber todos os vídeos todas as notificações comenta que eu vou estar respondendo a todos vocês todos os comentários certo? deixa o like galera porque o youtube entende que o vídeo é bom e ele recomenda para mais e mais pessoas compartilha esse vídeo nas suas redes sociais fiquem todos com Deus sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu simples e humilde canal e se Deus quiser até o próximo vídeo combinado? então é isso muito obrigado a todos e até o próximo vídeo meus amigos até o próximo vídeo Obrigado.